Você chegou, me conquistou com esse jeito Se aproximou e despertou o meu desejo E agora tenta disfarçar o que aparece no olhar Você chegou, me conquistou e não tem jeito Sem mistérios, sem enganos Você me encontrou Vamos sair desse lugar Pegar a estrada ou amar A vida é muito curta pra se esconder E guarda tanta coisa pra gente viver Não deixe se enganar Vem ocupar no seu lugar Ninguém me fez sorrir como você me fez Se joga e vem viver o que é melhor pra nós dois Você chegou, me conquistou com esse jeito Se aproximou e despertou o meu desejo E agora tenta disfarçar o que aparece no olhar Você chegou, me conquistou com esse jeito Sem mistérios, sem enganos Você chegou, me conquistou com esse jeito Você chegou, me conquistou com esse jeito Você chegou, me conquistou com esse jeito Se joga e vem viver o que é melhor pra nós dois Vamos sair desse lugar Pegar a estrada rumo ao mar A vida é muito curta pra se esconder E guarda tanta coisa pra gente viver Não deixe se enganar Vem ocupar no seu lugar Ninguém me fez sorrir como você me fez Se joga e vem viver o que é melhor pra nós dois Semem são muito feliz Se joga e vem viver o que é melhor como você me fez Se joga e vem viver o que é melhor pra nós A CIDADE NO BRASIL